Sejam bem-vindos a mais uma edição do Troféu Itério Marques, uma prova com carácter internacional, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Estamos no Velódromo Nacional, em Sangalhos, no Conselho de Anadia, e comigo a comentar tenho José Carlos Gomes, assessor de imprensa da União Vucipédica Portuguesa da Federação Portuguesa de Ciclismo. Boa tarde, José. Boa tarde. Vamos agora olhar então para mais uma prova de velocidade. Estamos na luta para o terceiro e quarto, é velocidade elite feminina, é a primeira manga, e a discutir estas duas posições estão Olena Starikova e Lyobov-Bazova. Exatamente, são duas corredoras da seleção da Ucrânia, são duas das melhores corredoras que estão presentes nesta competição, no Troféu Itério Marques. Lyobov-Bazova é 32ª do ranking internacional, Olena Starikova é 51ª, estão as duas em prova, começou exatamente agora a primeira manga da final, pelo terceiro e quarto lugar. Vamos falar um pouco das características desta prova, da velocidade, portanto já foram eliminadas uma data de atletas, neste momento estão a discutir o terceiro e quarto lugar, mais tarde vamos ver o primeiro e segundo. José, são três voltas à pista para decidir então quem poderá ficar em terceiro, mas entretanto ainda vai uma segunda manga. Exatamente, portanto a prova de velocidade, afinal disputa-se à melhor de três, ou seja, há três oportunidades, três mangas caso seja necessário. Se a atleta que agora vencer a primeira manga vencer também a segunda, já não haverá a terceira manga. Neste momento já estamos na última volta, temos as duas atletas a lutar lado a lado quase pela vitória, pelo terceiro lugar, e já temos aqui a primeira vitória. Foi para Lyobov-Bazova, que está em vantagem. O que significa isto que, quando for disputada a segunda manga da luta pelo terceiro e quarto lugar, se Lyobov-Bazova voltar a ganhar, nesse caso é a terceira classificada. Se Olena Starikova ganhar a segunda manga, teremos que ir a uma finalíssima, que é a terceira manga. Muito bem, temos então já a vencedora desta primeira manga, velocidade, elite feminina, foi Lyobov-Bazova. Iremos, é a primeira manga, portanto está decidida para já a vencedora, iremos assistir mais tarde à segunda, para já vamos, entretanto, passar para a velocidade de elite feminina para os primeiros e o segundo lugar, que irão ser decididas entre Virginie Cuef, de francesa, e Helena Caças, espanhola. Exatamente, as eliminatórias que nos trouxeram à final confirmaram o favoritismo das atletas presentes, Virginie Cuef é a vice-campeã europeia de Kairin, que é outra disciplina de velocidade, mas portanto é uma corredora muito veloz em pista, e foi quarta classificada nesta mesma disciplina, velocidade, no último campeonato de Europa. A corredora espanhola, nesse mesmo campeonato de Europa, foi a oitava. Em termos de ranking internacional, são as duas melhores presentes no velódromo, Virginie Cuef é décima terceira do ranking, Helena Caças, vigésima terceira. Portanto, as duas melhores à partida, são também as duas melhores na final, esperam-se grandes emoções para esta prova. Vamos então assistir a esta prova. José, aqui por nós, por exemplo, vemos aqui esta atleta do Codorsal, número 50, a fazer um género de tática, está sempre atenta à adversária. Exatamente, esta prova de velocidade caracteriza-se por isso. A fase final é muito veloz, como o nome indica, mas até chegarmos à fase em que o sprint tem lançado, os atletas medem-se mutuamente e trabalham taticamente a corrida. Aquilo que vimos na fase inicial é o seguinte, a atleta que por sorteio parte à frente, tem de se manter à frente até à linha de perseguição do outro lado da pista. Foi isso que aconteceu, só a partir daí é que começam a desenrolar-se as movimentações e agora vão entrar na última volta e veremos a corredora francesa parte de trás, mas já está a ultrapassar a espanhola, no entanto com alguma dificuldade, mas aparentemente Virginie Cuef vai conseguir adiantar-se e ficar na frente nesta final. Virginie Cuef que é vice-campeã europeia de Keirin. Exatamente, confirmou-se. E confirma-se, vence então esta primeira manga da velocidade elite feminina. Uma característica de anotar, temos agora aqui um replay em que Virginie Cuef estava nesta altura tranquila, mas a uma dada altura faz o spritz. Foi uma prova tranquila para a covedora francesa, que demonstrou grande superioridade face à adversária. De seguida vamos passar para a velocidade de elite masculina, também para a primeira manga e vamos observar então o terceiro e quarto lugar e em pista temos Sérgio Aliaga e José Moreno, dois espanhóis. Exatamente, são dois corredores espanhóis, qualquer um deles também já com provas dadas, já têm corrido aqui no Velódromo Nacional em Sangalhos com bons resultados. Nesta época o último deles do qual temos um resultado foi o Sérgio Aliaga, que recentemente há cerca de um mês, no Open da Bélgica, foi segundo classificado. Alguns nomes de destaque, os atletas estão neste momento a prepararem-se então para discutirem o terceiro e quarto lugar, de recordar que estamos na manga 1. Exatamente, portanto quem vencer agora ficará em vantagem para a segunda manga. Se for o mesmo corredor a ganhar a segunda manga, é declarado terceiro classificado. Uma corrida muito tática, da velocidade feita em três voltas à pista, não é? Exatamente, aqui vemos o corredor que partiu na dianteira, tem de se manter nessa posição até chegar à linha de perseguição, a não ser que o adversário ultrapasse. O adversário opta por ficar atrás e portanto isso não sucedeu e os dois corredores seguem muito lentamente nesta prova de velocidade. Por vezes até acontece a chamada surplase, que é quando um atleta para praticamente em pista e também para o adversário e pode, cada momento desse de surplase, pode durar no máximo 30 segundos. Aqui vemos então um momento em que os corredores ainda estão bastante tranquilos, quase parados ainda a observarem, mas vão agora ganhar então a velocidade. Exatamente, estão perto da entrada na última volta e vai a qualquer momento ser lançado o sprint. José Moreno está em vantagem. Mas vemos agora o Sérgio Aliagatão a tentar ultrapassar o adversário. Exatamente, e consegue. E consegue, por escassos segundos ali houve, a diferença não é muita de facto. Exatamente, foram poucos metros, poucos metros, perdão, centímetros. Exato. Estamos a falar em segundos e em metros, mas em pista mede-se tudo em centímetros, milímetros e frações de segundos. Exato. Sérgio Aliagatão a vencer esta primeira manga de velocidade de elite masculina. Falta ainda uma outra manga para decidir se ficará ou não em vantagem. Caso contrário, então passam para a terceira manga. Exatamente, e estamos quase a entrar na primeira manga da final, em que vai discutir-se o primeiro e o segundo lugar, em que teremos dois franceses em confronto. Já estão, então, em preparação os dois atletas, François Pervi e Pontan Lafarge. São duas grandes estrelas da velocidade internacional. François Pervi é um ciclista já com seis títulos mundiais, dois deles em velocidade. É também um recordista mundial em título de 200 metros e de 1 quilómetro. É um ciclista fabuloso. Cantan Lafarge é de uma geração mais jovem, mas também já tem resultados de monta. Em 2015, foi terceiro na prova de velocidade do Campeonato do Mundo. Portanto, dois nomes já bem conhecidos no ciclismo. Exatamente. Dois excelentes ciclistas que habituaram-se a estar nos principais velódromos do mundo e aqui também estão em Sangalhos. Há a curiosidade de a seleção francesa ter o hábito de vir muitas vezes aqui a Sangalhos, à Nadia e de permanecer aqui em estágio para as competições. Portanto, estes dois atletas poderão já estar a ter um bom conhecimento desta pista, não? Sem dúvida, conhecem a pista e esta pista tem características interessantes. É considerada uma pista bastante rápida. Estamos a falar de uma pista que tem cerca de 15 quilómetros. A pista tem 250 metros. 250 metros, exatamente. Os 15 quilómetros, já estamos a pensar na prova de scratch masculina que terá 15 quilómetros. Tem 250 metros de corda. É assim que dizemos. A corda mete, ou seja, a linha que mede o comprimento da pista é aquela linha negra que vemos, abaixo da qual são os corredores neste momento. São 250 metros nesta pista. Pode haver outras pistas com outras distâncias. 333 metros é o mais comum ou 250. Muito bem, e porquê que então aqui esta pista em Anadia terá então estes 250 metros? Foi uma opção que se tomou. É uma opção. Sim. E também há diferentes tipos de velódromo. Há alguns que são em que a pista está renta ao solo. Este aqui é elevado. Também tem a ver com a opção de construção porque, além de funcionar como velódromo, esta estrutura aqui de Anadia funciona como centro de alto rendimento e fazendo a pista elevada, permite que em baixo se desenvolvam as outras modalidades que aqui estão instaladas. São Esgrima, Ginástica e Julho. Muito bem. Temos então aqui o francês François Pé-Rivi, que está em larga vantagem. Exatamente. Lafargue percebeu que não tinha hipótese de discutir o sprint com o compatriota e optou por levantar o pé antes do sprint final. Já a reservar algumas forças para a segunda manga, certamente. Esta vantagem para François Pé-Rivi, para que o colega da equipe vai diante ao Lafargue, a luz e mal para os campeões. Big final, na elite sprint, na advantage, François Pé-Rivi e France. Atenção aos atletas, elites masculinos e iluminação, terceira disciplina do concurso ómnium. Este é o sábado especial, 116 anos da Federação Portuguesa de Ciclismo. Devemos então aqui agora discutir o primeiro e segundo lugar para a primeira manga, da velocidade de elite masculina. François Pé-Rivi foi o primeiro vencedor desta manga. Mais à frente iremos assistir à segunda manga e então decidir-se quem será o primeiro e o segundo. De seguida vamos assistir a uma iluminação integrada no programa de ómnium. É a terceira prova de seis. Exatamente. O ómnium é uma competição de seis provas, é uma das disciplinas olímpicas do ciclismo de pista. O ómnium é composto pelas provas scratch, perseguição individual, eliminação, que é aquela que iremos ver em seguida, contra relógio, volta lançada e corrida por pontos. Estas seis provas distribuem-se por dois dias consecutivos. Nos primeiros dois dias disputam-se três provas, ficando as três últimas para o dia seguinte. Neste momento foram já disputadas as provas de scratch e de perseguição individual. O vencedor de ambas as provas foi o francês Benjamin Thomas, que segue na dianteira com 80 pontos. O segundo classificado, neste momento, na geral de ómnium, é o suíço Claudio Imov, com 76 pontos. E o polaco Adrian Teklinski é o terceiro, com 70 pontos. Neste momento, o melhor português na classificação geral é Yves Oliveira, sétimo classificado, tem 58 pontos. Cada corrida de ómnium, cada corrida pontuável para o ómnium, atribui 40 pontos ao primeiro classificado, 38 ao segundo, 36 ao terceiro e, assim, sucessivamente, dois em dois pontos. Falemos um pouco, então, das nacionalidades que estão aqui presentes. São, em total, seis nacionalidades, espanhola e navega, Suíça, Portugal, Polónia, França e, em pista, temos 21 atletas. Exatamente, nestas provas, em pistas de 250 metros, como é o caso desta de Sangalhos, o máximo permitido é de 24 corredores. Aqui temos 21, estamos muito perto do máximo. Temos bons corredores de nível internacional, designadamente, aqueles que estão na dianteira da classificação são excelentes corredores de ómnium de nível internacional, mas também temos um grande nível de corredores portugueses aqui. curiosamente, alguns deles, especialistas também em estrada. Bem, temos, então, os atletas em preparação. Dentro de alguns momentos, vamos assistir a esta saída, que vão sair, aqui, é diferente da velocidade, saem em pelotão. Exatamente, é uma prova em pelotão. Esta prova de eliminação, o processo é da seguinte forma, duas em duas voltas, é eliminado o último corredor a passar na meta. É uma prova em que a constância de velocidade é grande dificuldade, ou seja, o ritmo vai se mantendo muito constante, um corredor que parta mais atrasado e que esteja, portanto, mal colocado e em vias de ser eliminado, terá de fazer um esforço grande para se recolocar. E esse esforço pode impedir de ser eliminado naquela volta, mas vai-se pagar caro logo de seguida. Estávamos há pouco a falar que esta prova em pelotão, os corredores vão sendo eliminados, certo? Até sobrarem dois em pista, é isso? Exatamente, e depois vence a corrida, aquele que dos dois, cortar primeiro a meta na última volta. Discutem entre si, então, o triunfo. Exatamente. A cada duas voltas, há um sprint intermédio. O que é que isto significa? É nesse sprint que se dá a eliminação de um corredor. Ou seja, a cada duas voltas, um ciclista é posto fora da corrida, aquele que corta a meta em último lugar. Com a curiosidade do regulamento de eliminação, dizer que o último é aquele cuja roda de trás é a última a passar na linha de meta. Portanto, vai ser aqui uma prova altamente competitiva e cheia de emoções. Exatamente, sim, é uma prova de grande intensidade. É daquelas provas que são, normalmente, mais apelativas para o público. Tem espetáculo, tem um pelotão, tem a cada duas voltas. Portanto, está constantemente a acontecer alguma emoção. Não há paragens. É uma prova espetacular. Estamos a falar de voltas. O número de voltas? Neste caso, o número de voltas, como há uma eliminação de duas em duas voltas, é sensivelmente o dobro do número de corredores presentes. Portanto, estão presentes 21 corredores. Serão 42 voltas pontuáveis, digamos assim, porque inicialmente o pelotão dá uma ou duas voltas. Será sinalizado o tiro de partida não quando os corredores arrancam, mas quando se ouvir efetivamente um tiro. Os atletas estão quase prontos para, então, se dar início a esta eliminação integrada no programa de ómnibus, a terceira prova de seis, de recordar que é masculina. A feminina aconteceu ainda há pouco. José, vamos falar um pouco aqui das características deste tipo de bicicletas. É um pouco diferente daquilo a que estamos habituados. Um aspirante a esta modalidade tem de se preparar também muito bem. E estas bicicletas, portanto, exigem alguma força e determinação, alguma habilidade para serem, por exemplo, que não têm travões, certo? Exatamente. As bicicletas, olhando distraídamente para elas, podemos confundi-las com uma bicicleta de estrada, pelo formato do guiador, pelo tipo de quadro, mas são diferentes. As características que se distinguem logo à partida é o facto, de facto, de não ter travões nem ter mudanças. A velocidade é fixa. Depois, também há alguns tipos de características que têm a ver com a prova em si. Este tipo de corridas que vamos estar a ver nesta transmissão, que são provas em pelotão e provas de velocidade, as bicicletas são como aquelas que estamos a ver, quase sempre com uma roda lenticular atrás e com uma roda de 5 raios à frente. Os pneus em pista também, os pneus ou baius, neste caso, são diferentes de estrada, são mais estreitos e são cheios com maior pressão, porque tudo isso contribui para uma velocidade mais elevada. Estamos a assistir, então, a uma prova que promete ser de grandes emoções. Ainda não foi dado o tiro de partida. Só será dado o tiro de partida quando o pelotão se reagrupar, porque houve ciclistas que tiveram problemas mecânicos logo no arranque e, portanto, quando mal se deu o reagrupamento, estará em condições de, depois, ser dado o tiro de partida. Já o corredor que... Já está a entrar em pista. Exatamente, já está a entrar em pista, vai deixar passar o pelotão por ele e, depois, então, estando o grupo formado novamente, poderá ser dado o tiro de partida em seguida. Portanto, penso que dentro de... Aqui está, então, o início da prova, exatamente. Exatamente, dentro de duas voltas será eliminado o primeiro corredor. Iremos ouvir, cada vez que se vai entrar na volta de eliminação, irá tocar a sineta, quando toca a sineta, os corredores sabem que, na passagem seguinte, na meta, que alguém ficará de fora. Portanto, assistimos agora ao número 21 a ficar de fora, é isso? Vai ficar, mas na próxima volta. Só na próxima volta. Exatamente. Estamos a falar de um português, exatamente, é Alder Ferreira. Fez um esforço para tentar evitar o último lugar, mas não conseguiu. Alder Ferreira, que, neste momento, é o último classificado da geral de ómnio e vai manter-se nessa posição, porque, nesta corrida pontuável, voltou a ser o primeiro a ser eliminado, portanto, é o último classificado nesta corrida. A liderar este pelotão, vejo também, penso que é um português, o número 29, César Martingil. Exatamente, que é um ciclista que faz pista, mas também é um bom corredor de estrada, é um sprint era em estrada. Agora foi um sprint mais apertado. Vimos mais um eliminado, outro português, António Barbil, número 24. Exatamente, é um ciclista que, depois de um ano de paragem, está de regresso ao pelotão profissional em 2016, vai representar a equipa FAPEL e aqui está na pista a fazer a sua preparação para a estrada. Portanto, em breve, iremos vê-lo em estrada, de regresso à competição. Exatamente. De recordar que, então, esta corrida é pontuável para o ómnio. Entretanto, já foi eliminado mais um corredor, João Silva, da equipa de São João de Vê. Na próxima volta, será eliminado mais um corredor. Em dificuldade está Francisco Campos, da Silvia Vinha-Drap. E vemos agora o outro atleta que passou a liderar este pelotão. Exatamente, quando foi eliminado Francisco Campos, o que não fala da sua falta de qualidade, antes pelo contrário, Francisco Campos em 2015 correu ainda como júnior. Está aqui a competir já em 2015 também na categoria de elite. Portanto, é um corredor com potencial na pista, onde já representou Portugal em campeonatos da Europa. José, falando um pouco das linhas marcadas na pista, há aqui algumas diferenças. Para quem não entende bem deste assunto, quais são, então, as diferenças? Temos uma linha azul, uma linha vermelha e outra preta. Portanto, a linha azul, no fundo, é uma linha em que tem mais impacto nos treinos e também em provas que não se fazem habitualmente em Portugal, que são em provas de meio fundo, atrás de uma mota. Nos treinos, os atletas que estão a treinar mais devagar devem seguir acima da linha azul, deixando a parte de baixo da pista, que é a mais rápida, para aqueles que estão a fazer treino coronámetrado. Na prova de Madison também, que é uma prova em duplas, uma prova de equipas de dois corredores, o corredor que em determinado momento vai abrandar, vai para também, normalmente, não é obrigatório pelo regulamento, mas, por uma questão de bom funcionamento da corrida, vai para cima da linha azul, que é uma área mais lenta da pista. Depois, o espaço entre a linha vermelha e a linha preta, é a chamada faixa dos sprinters. Na prova de velocidade é onde se faz a aceleração. E um corredor que esteja dentro dessa área, portanto, entre a linha vermelha e a linha preta, numa prova de velocidade, não pode ser ultrapassado por dentro da linha vermelha. Ou seja, quem vem atrás para ultrapassar um corredor que esteja aí, tem de ir por fora, tem de fazer um esforço superior. A linha preta é a chamada linha de corda, é que marca a distância da pista. Ou seja, fazem-se 250 metros com a linha preta. Pela vermelha faz-se ligeiramente mais, uns centímetros a mais, e assim sucessivamente até cima. Algumas curiosidades para quem não está dentro do assunto e que é aspirante a esta rodabilidade. Aqui temos agora um polaco, estava um polaco a liderar o botão. Neste momento é um corredor da Suíça que está na frente. É um corredor da Suíça, exatamente. Parece que agora eles ganharam mais velocidade, não é? Certo. Começa a ficar mais ranhida. E quem sai, quem é eliminado nesta volta é o Rafael Silva, que é também um profissional de estrada da equipa FAPEL, que está aqui pela primeira vez a competir na pista e tem dado boa conta de si na competição de ómnium. Rafael Silva, então, agora eliminado. E como vemos, era aquilo que dizíamos de início, é uma prova de grande intensidade. É sempre um ritmo muito elevado e é uma batalha grande para não ficar nas últimas posições do pelotão, porque isso pode significar ir para casa mais cedo. Uma pista bastante inclinada. Quais são os picos de velocidade que se atingem aqui? Chega-se a atingir mais de 70 km hora. Esta manhã, na prova de 200 metros, na volta lançada para qualificação de velocidade, o corredor que fez o melhor tempo, que foi o François Apervi, pedalou à média de 71 ponto qualquer coisa quilômetros hora. Temos agora um espanhol eliminado, o número 11. Exatamente, Ilharte, Zoaz, o Biscar. É um ciclista que estamos habituados também a ver correr em Portugal, não só na pista, como em estrada. De fazer referência que o que está a acontecer aqui durante este fim de semana em Anadia é pontuável para os Jogos Olímpicos? Indiretamente sim, ou seja, esta prova é uma prova de classe 1 do calendário internacional, ou seja, pontua diretamente para o apuramento para os campeonatos do mundo e também este tipo de provas apuram para a Taça do Mundo. E é na Taça do Mundo que conquistam as vagas para os Jogos Olímpicos. Portanto, há seleções que estão aqui com corredores escolhidos de forma cirúrgica, de facto, para acumularem pontos para essas grandes competições internacionais. Penso que agora em pista estão apenas 10 atletas. Exatamente, e agora vamos ficar com menos um em pista. Acaba de ser eliminado o dorsal número 20, Fábio do Rego, que é um corredor de nacionalidade francesa, mas de ascendência portuguesa. Refrir que Ivo Oliveira ainda está em pista e parece que é uma promessa e é constante. Ele que este ano já fez, já saiu vencedor europeu. O ano passado, em 2014. Exatamente, no ano passado, enquanto júnior, foi campeão mundial e campeão europeu de perseguição individual. Este ano, no primeiro ano de sub-23, correndo em elite, tem estado a evoluir, mas ainda... Debo a de ser eliminado. Exatamente, é um corredor ainda em evolução na categoria de elite. É um corredor bastante competitivo, vimos-o na imagem muito descontente com a sua própria eliminação. É natural, quer sempre fazer mais, mas também está num processo natural de evolução. Foi o melhor do mundo em júnior, agora que está ainda em sub-23 de primeiro ano, mas já compete com a elite, com a categoria superior, vai dando o melhor de si e com bons resultados. É de referir que o irmão gêmeo de Ivo Oliveira, o Rui também costuma participar neste tipo de modalidades, mas que desta vez não está inscrito, uma vez que está lesionado. Exatamente, foi operado na passada segunda-feira e está em período de recuperação para iniciar a próxima época, certamente, em grande forma, e não pode estar a competir, mas está cá no velódromo, já ouvimos aí a incentivar o irmão. Aliás, vão os dois hoje, esta noite, ser homenageados pela Federação Portuguesa de Ciclismo, no jantar de aniversário, em que serão homenageados todos os escutadores portugueses medalhados em competições de campeonato do mundo, campeonato de Europa, ou jogos olímpicos. não só de pista, mas em todas as vertentes de ciclismo. E o Rui Oliveira, portanto, também foi medalhado em campeonatos de Europa, em campeonatos do mundo, enquanto júnior. Vemos agora ali o número 22, o Benjamin Thomas, que está a liderar esta... esta ómnium que acabou de fazer um sprint. Exatamente. E digamos que neste momento foi eliminado aquele que era o terceiro classificado a geral, o placo Adriano Teklinski, que significa em desvantagem para lutar pelas posições cimeiras. O francesa que fazia referência, Benjamin Thomas, estava na frente porque está a defender a liderança. Tem sido o mais forte ao longo desta competição de ómnium e na eliminação também está a correr muito bem. Dorsal 29, eliminado o César Matias. Número 29. Exatamente. Mais um português que acabou de ser eliminado. Foi César Martins Gil. Vemos aqui o número 15, o João Matias. Houve um erro, foi anunciada a eliminação do 29, mas foi aqui eliminado foi o João 15, o João Matias, exatamente. Portanto, César Martins Gil continua em prova. César Martins Gil segue em pista. Apenas cinco corredores em pista. Exatamente. Temos um corredor da seleção polaca, temos dois da seleção suíça, um da seleção francesa e César Martins Gil da equipa portuguesa Liberty Seguros Carglass. César Martins Gil vem a tentar por dentro não ser eliminado, mas penso que acabou por ser. Veremos agora no resultado oficial. Exatamente. César Martins Gil foi eliminado. Portanto, todos os portugueses acabaram por ficar de fora neste lugar. Seguem em pista Cláudio Imoff da Suíça, Benjamin Tomá de França, e também o polaco Daniel Stani Zewski, e o outro corredor é o Luak Perizolo, são os dois suíços. Exatamente, são dois suíços. E agora o corredor polaco acaba de ser eliminado. 16 eliminados. Cláudio Imoff, Luak Perizolo e Benjamin Tomá em prova. Temos três em prova. Estão em pista os dois atletas suíços, o Luak Perizolo, o Albin Trau e o francês Benjamin Tomá. E é momento em eliminação. Três atletas em pista. Benjamin Tomá a tentar. E conseguiu. E conseguiu. E conseguiu. E conseguiu. Acabou por ser eliminado o número do azar. Parece-me a mim que fez aqui um género de estratégia muito inteligente. Exatamente. Fez uma boa gestão. Veio de trás para a frente e conseguiu ultrapassar um dos adversários. Podemos agora assistir aqui a tática do suíço. É uma fase um pouco mais parada em que eles estão de facto lado a lado. Exatamente. É uma tática que chega a aparecer as provas de velocidade. No fundo é um pouco disso que se trata. São dois corredores em pista para discutir um sprint final. O corredor suíço leva vantagem, mas o francês tenta vir por fora para passá-lo e consegue. E vai se poderes consegue. E consegue. Portanto, o vencedor, Benjamin Tomá, que em três provas do concurso de ómnium venceu as três. A frente de a frente, o sol da Suíça. O primeiro lugar para o nome é Suíço, o Cláudio Pernambuco. O quarto, Dario Stamczewski, Colónia. A grande inovação. São grandíssimos atletas de competição. Óbvio, há um cobro com esta iluminação. José, Benjamin Tomá, que fez aqui a tal estratégia de andar sempre muito tranquilo e parecia um pouco um género de camuflado e acabou por se destacar bastante logo no final. Ele, que já estava a liderar e agora vence três provas do ómnium. Deve ter a eliminação também. Exatamente. Tem uma vantagem confortável, mas com as novas regras do ómnium, nada é dado por garantido. Porque a corrida por pontos permite a atribuição de muitos pontos e não é pouco comum assistirmos a um ciclista que chega a essa última corrida em 6º de 7º na geral e que consegue dar a volta e ganhá-la. Portanto, esta prova amanhã vai estar ao rubro a discussão da vitória. Mas até o momento o francês tem dado mostras de uma grande superioridade sobre todos os adversários. E agora em pista vão entrar a velocidade feminina, não é? Exatamente. A elite feminina. Mas que aqui vão discutir o 5º ou 8º lugar. Exatamente. São as ciclistas que nas meias finais acabaram eliminadas e agora vão discutir o 5º ou 8º lugar. A seguir também teremos os masculinos entre as corredoras femininas. Estamos a tentar identificá-las. Vemos a portuguesa Ana Zenha na linha de partida. E penso que será a única portuguesa a discutir esta luta pelo 5º ou 8º lugar. Aqui mais uma vez, é 2 a 2, correto? Neste caso não. Quando é do 5º ou 8º, podem ser até 4º. Neste caso temos o máximo de 4º, de facto. E vai ser por ordem de passagem na linha de meta. A primeira nesta corrida será a 5º, a segunda será a 6º, a terceira será a 7ª classificada final e o último, neste caso a 4ª, será a 8ª. Este género de prova que vimos acontecer aqui durante o fim de semana exige treinos bastante exigentes. As pessoas têm que se treinar muito bem para estarem aqui, correto? Exatamente. A pista é uma modalidade, é uma disciplina de ciclismo, uma vertente de ciclismo muito intensa que exige um grande esforço. E dentro das disciplinas de pista há tipos de preparação completamente diferentes. Temos, por exemplo, os corredores de velocidade, que é a disciplina que estamos a ver, que são ciclistas que habitualmente fazem um trabalho específico em pista. Fazem muito trabalho de pista conjugado com trabalho de ginásio para ganharem força, massa muscular e que, por exemplo, têm participações escassas em estrada. Provas de endurance, como são a corrida por pontos, como é o scratch, são corridas ou disciplinas em que se conjugam dentro da pista os verdadeiros especialistas de pista também com alguns corredores de estrada. Esta prova de velocidade é muito específica de pista. Tem um trabalho de ginásio muito forte a essa necessidade. E vemos, sobretudo no setor masculino, corredores bastante pesados, com uma massa muscular muito grande, que não é o arquétipo normal daquilo que é um ciclista, aquilo que estamos habituados a ver num ciclista. Vemos aqui, então, as atletas ainda bastante tranquilas a observarem-se e a tentarem gerir esta prova. São quatro apenas que discutem do quinto ao oitavo lugar. Exatamente. A única portuguesa aqui é Ana Azanha. Que está a tentar lançar o sprint neste momento. Exatamente. Foi pela parte dentro da pista, mas a covedora espanhola conseguiu superiorizar-se. É Godan Araiz. E, portanto, Godan Araiz é a quinta classificada. É a quinta classificada. A italiana é a sexta. Mayla Andreotti. Ana Azanha é a sétima. Aqui não se discutem mangas? Também é discutem-se mangas? Não. Fica já decidido. Quando é do quinto ao oitavo lugar, fica já decidido. Também já se preparam os forredores masculinos. Aqueles que vão discutir o quinto e o oitavo lugar de velocidade masculina. A cidade elite masculina já está, então, em pista. Vamos também assistir, então, aqui à discussão entre o quinto e o oitavo lugar. Aqui penso que não haverá nenhum português. Aqui não. Não. Não temos nenhum português em pista. O corredor mais escutado que temos aqui na pista para esta prova do quinto ao oitavo lugar é o corredor checo, Robin Wagner, que não esteve à altura dos pergaminhos porque, dentre os presentes aqui nesta competição no troféu de Itério Marques, era o terceiro melhor em termos de ranking e, portanto, ouviu quatro corredores ficarem à frente dele e agora está relegado para discutir a quinta posição. Também temos com ele o dorsal 9, Jaime Vega, de Espanha, o dorsal 2, outro espanhol, Itmar Esteban e o estadunidense, Brent Stein. É necessário a equipa, temos ali as pessoas, um membro da equipa a tentar segurar as bicicletas de referir que esta é uma ou outra das características, não há qualquer apoio, sendo que esta pista é muito inclinada e é preciso ajuda da própria equipa para o arranque. Exatamente, no arranque é necessário a ajuda porque os corredores começam a pedalar, lá está. Como não há mudanças nas bicicletas, o que está em causa aqui é os corredores têm que partir já com um andamento pesado para conseguirem desenvolver grandes velocidades, o que significa que partem já com os pés encaixados nos pedais. Portanto, têm de partir já com os pés encaixados nos pedais, estão parados, mas com os pés encaixados alguém tem que os segurar para eles não queirem. Como é que é gerida a travagem? Portanto, sendo que este tipo de bicicletas não têm travões, têm carretes fixos. Exatamente, não podemos propriamente falar em travagem, temos de falar em desaceleração, digamos assim. Ou seja, os corredores mesmo quando querem parar, continuam a pedalar, deixam é de fazer força na pedalada e portanto a bicicleta vai perdendo a embalagem e acaba por estabilizar e por parar mais adiante. Mas vemos perfeitamente quando acaba uma prova, foi este o caso, já acabaram, os corredores estão já que terminaram a corrida, continuam a pedalar e assim vão continuar durante mais algumas voltas porque de facto não têm travões para parar de imediato a bicicleta. Vamos então só recordar que penso que o quinto lugar foi para Robin Wagner da República Checa. Exatamente, que era um ciclista candidato ao pódio, não conseguiu o pódio, mas aplicou-se para conseguir a quinta posição. Vamos agora então para a segunda manga da final, velocidade elite feminina. De recordar, José, vamos recordar então quem são as vencedoras da primeira manga para o terceiro e quarto lugar e para o primeiro e segundo lugar. Exatamente, para o terceiro e quarto lugar da primeira manga levou a melhor Lyubov Basova, uma ucraniana, sobre a compatriota Olena Starikova. São as duas que estão agora em pista já neste momento para discutir a segunda manga, para vermos se Lyubov Basova consegue manter a superioridade, se assim for, é a terceira classificada. Se há adversário a ganhar, teremos necessidade de recorrer a uma terceira manga. Vamos então assistir, neste momento ainda estão apenas a tentar gerir o andamento. Exatamente, ainda estão, digamos assim, a medir-se uma ou outra, a estudar-se para mais tarde lançarem o ataque. Vamos então recordar que Lyubov Basova ganhou a primeira manga. São duas atletas da Ucrânia que estão em pista e começam agora a entrar... Lyubov Basova é uma atleta com melhores resultados recentes. Competiram ambas nas duas provas da Taça do Mundo desta época, que já se disputaram, e nas duas Lyubov Basova fez melhor do que a compatriota. Portanto, confirmou isso mesmo na corrida, na primeira manga, e agora veremos. E agora Lyubov Basova arranca, arranca pela parte de cima da pista e toma a dianteira. Exatamente, e já está com uma grande vantagem. Exatamente, nada lhe vai tirar o terceiro lugar. Lyubov Basova é a terceira classificada na prova de velocidade da elite feminina do troféu de Itério Marques. Ganhou, portanto, as duas mangas. Exatamente. Portanto, fica aqui decidido e não há uma terceira manga. Lyubov Basova fica então em terceiro lugar e Olena Starikova em quarto. Teremos agora a segunda manga da final para o primeiro e segundo lugar, com a francesa Virginie Cuef e a espanhola Helena Casas a entrarem para correr esta final. Na primeira manga venceu a francesa. De recordar que Virginie Cuef também já é um nome de referência no ciclismo, portanto, foi vice-campeã europeia de Keirin. Exatamente, e em outubro, no Campeonato de Europa de Ciclismo de Pista, na prova de velocidade, foi a quarta classificada. A própria Helena Casas também é um nome de referência, a oitava classificada em velocidade no Campeonato de Europa. Exatamente, são dois excelentes ciclistas e veremos o que é que podem aqui fazer. Sendo que ambas têm estado a disputar também a Taça do Mundo e aí há uma diferença muito grande entre elas. Virginie Cuef foi a oitava classificada na prova de dezembro da Taça do Mundo e foi sétima na de outubro. Enquanto a corredora espanhola em dezembro foi vigésima, sétima e foi 32ª em outubro. Portanto, são duas corredoras de qualidade. De grande gabarito. Exatamente, mas a nível mundial há uma grande diferença entre elas, porque se no europeu têm valores próximos, a nível mundial, quando entram de permeio atletas de outros continentes, nota-se um fosso maior. Vemos aqui então a estratégia, observam-se uma ou outra, estrategicamente. Exatamente, estão praticamente paradas. Virginie Cuef foi olhar para trás a controlar a Helena Casas. Normalmente, nesta fase da corrida, é mais fácil estar atrás, porque se consegue surpreender o adversário quando o adversário não está atento. É exatamente por isso que a corredora francesa não perde de vista ao adversário. A Virgínia a subir... E aqui está, está a fazer o tal gesto técnico de surreplace, não temos tradução em português para isso, é assim que lhe chamamos. Estão as duas corredoras paradas. Se alguma delas, por falha tática, parar e puser o pé no chão, está perdida a corrida. Não aconteceu. Isso acontece porque é desclassificada? Não, não é desclassificada, pode continuar, agora tem dificilmente... Perde o equilíbrio. Exatamente. A adversária arranca e nunca mais é alcançada. E vemos então a Helena Casas na frente. Helena Casas tentou antecipar-se... Mas a Virgínia já... Já está a tentar apoderar-se da liderança. Exatamente. E consegue. Consegue, desce para a corda e agora está dentro da faixa dos sprinters. A corredora espanhola, se quiser passar ou se conseguir, teria de ir por fora, não consegue. Também está encontrada a vencedora feminina. Portanto, Virgínia Cuefco ganhou as duas mangas. A francesa ficou então em terceiro lugar e a espanhola Helena Casas em quarto lugar. Ficou em primeiro. Terceiro e quarto, tínhamos visto há pouco. Exatamente, em primeiro e segundo. Virgínia Cuefco é a vencedora do troféu Litério Marques. Helena Casas é a segunda classificada. E a ucraniana Lyubov-Bazova é a terceira. Já agora aproveito então para recordar que Lyubov-Bazova foi a terceira e Starikova a quarta. Exatamente. E agora vamos passar para a velocidade de elite masculina. Sim, vamos primeiro assistir à prova, à luta pelo terceiro e quarto lugar. Estarão dois espanhóis a lutar por último lugar no pódio. Sérgio Aliaga e José Moreno. Na primeira manga impôs Sérgio Aliaga. Veremos agora se José Moreno consegue vingar-se. Vai ser um dos atletas distribuídos na passagem dos 116 anos da recuperação portuguesa de... Já estão então preparados. Agora em pista, em terceiro e quarto lugar. Alguns nomes de referência também, certo? Exatamente. Exatamente. Sérgio Aliaga foi recentemente segundo classificado no Open da Bélgica. É um corredor de grande valor. Temos-lhe visto aqui a correr várias vezes no Velódromo Nacional em Sangalhos e sempre com bons resultados. Quase sempre no pódio. As características desta prova são de facto impressionantes. Eles passam a maior parte do tempo a gerir e a observarem-se. E é de facto curioso como passam tanto tempo parados. Exatamente. E de um momento para o outro tem uma velocidade explosiva que lhes permite atingir altas velocidades, acelerar e dar muito espetáculo. É uma prova que mistura uma componente técnica e tática com uma velocidade de ponta. A recordar então que ganha o corredor que passa a primeira linha da meta na última volta. E em pista estão Sérgio Aliaga e José Moreno a discutir o terceiro e quarto lugar. Na primeira manga foi Sérgio que ganhou. Exatamente. Neste momento está na frente. O adversário vem acelerar. Vai provavelmente tentar passar para a parte dentro da pista. Mas Sérgio Aliaga ganha a corda. Segue na frente. E aparentemente está em vantagem. Embora José Moreno esteja a recuperar. Veremos o que é que dá para os metros finais. Vai ser um sprint apertado. Não. Vitória de Sérgio Aliaga. E confirma-se então a vitória na segunda manga. Primeira e segunda manga o que dá o terceiro lugar a Sérgio Aliaga e o quarto a José Moreno. Exatamente. O que é que vamos assistir agora é o primeiro e segundo lugar. Vai ser a luta pela vitória entre dois franceses. São os dois ciclistas mais cotados da prova de velocidade do troféu Litério Marques. François Pervi e Quentin Lafargue. François Pervi é um corredor de referência do ciclismo mundial. É neste momento o recordista mundial de 200 metros. É também o recordista mundial de 1 quilómetro. É em título campeão mundial de Keirin. Foi campeão... Conquistou este título em 2015, mas também já o tinha conquistado em 2014. É também campeão em título de 1 quilómetro contra relógio. Um título que também já havia ganho em 2014 e 2013. E foi campeão mundial de velocidade, que é esta disciplina que estamos aqui a assistir em 2014. Foi há dois meses. Vice-campeão europeu de Keirin. É um ciclista de muito boa forma e com muita qualidade. Quentin Lafargue é mais jovem, mas também já tem resultados. Começam a mostrar que pode ser o sucessor da escola francesa de velocidade. Foi terceiro classificado na prova de velocidade do último mundial. Portanto, dois bons nomes aqui em pista. Exatamente. Dois ciclistas que, de facto, por onde quer que passem, dão um grande espetáculo. E vamos então assistir aqui ao espetáculo de hoje, em que François Pervi está em vantagem, com a vitória da primeira manga. Exatamente. Basta-lhe ganhar esta corrida para ser declarado vencedor do troféu Letério Marques. Veremos se o consegue. Cantão Lafargue está a levá-lo para a parte de cima da pista, numa estratégia em que estão praticamente parados. François Pervi, aparentemente, está na expectativa, está atrás. Estão os dois corredores a estudarem-se. A decisão de quem passa para cima e para baixo, portanto, é por isso que eles andam constantemente a mudar de posições e ver quem ganha a vantagem de estar em cima e quem fica em baixo. Exatamente, sim. Convém estar em baixo, mas convém estar em baixo já lançado. Ou seja, convém entrar na zona de corda já com grande velocidade. E a velocidade também se atinge mais, partindo de cima para baixo. François Pervi ameaçou passar o compatriota, não passou. E Lafargue resolveu acelerar e lançou o sprint. Lançou muito cedo o sprint. A volta é meia do final. Mas ainda não lançou totalmente. Está a tentar ganhar a posição. Ocupou a faixa dos sprinters. E está a tentar obrigar o compatriota a ultrapassá-lo por fora. Se conseguir ter velocidade para isso, veremos. Estão a entrar na reta da meta. François Pervi ganha. Portanto, temos então o vencedor das duas mangas. O que significa que fica em primeiro lugar François Pervi. E em segundo, Pontin Lafargue. Velocidade elite masculina. Exatamente. Está encontrado o pódio desta disciplina. O público agora aplaude os dois corredores. É de facto um privilégio poder assistir a uma corrida entre Lafargue e Pervi. José, já estamos a ver então alguns corredores a entrarem dentro da pista. Neste caso, vamos assistir a ir à final de Secretos Feminina. Exatamente. Final da elite feminina. É uma prova de 10 quilómetros. Tendo esta pista 250 metros, isto equivale a 40 voltas à pista. Esta prova saem todos em pelotão, correto? E no total só podem estar inscritos 24? No máximo, sim. Neste caso estão inscritas 13 corredoras. É uma prova em que de facto partem em pelotão e conta quem cortar a meta em primeiro lugar. Isto se nenhuma ciclista conseguir dar voltas de avanço ao pelotão. Ou seja, imaginemos que apenas uma corredora ganha uma volta de avanço ao pelotão e que depois chega no final integrada no pelotão. Neste caso não precisa sequer discutir o sprint, porque ela já tem uma volta de avanço e é vencedora. Se ninguém der voltas de avanço, é pela posição no sprint final que é declarada a classificação. De referir então que temos aqui também sete nacionalidades em pista. Exatamente, e a corredora mais escutada que temos aqui em pista é a italiana Annalisa Cuccinota, que é a sétima classificada do ranking mundial neste momento. Portanto, sendo esta final, também já houve uma pontuação, é isso? Não, é final, foi final direta. Ou seja, como esta prova permite a inscrição de 24 atletas, inscreveram-se 13, não foi preciso eliminar ninguém para obter as 24. Portanto, elas vão discutir hoje quem vence e quem sai, e conta essencialmente os 5 primeiros lugares? Nesta prova conta essencialmente o pódio. No fundo, como é uma final, como estamos perante uma final direta, os lugares mais importantes são o pódio. São os 3 primeiros? Mas não exclusivamente, como estão também em causa a obtenção de pontos, quase todos os lugares dão pontos. Por isso é importante lutar pelo melhor posicionamento possível. Esta prova, há uma diferença entre os masculinos, por exemplo aqui, são 40 voltas à pista, é isso? Exatamente, as corredoras vão fazer 40 voltas. E nos masculinos são 60? 60 voltas, têm 15 quilómetros pela frente dos homens. Vence a primeira corredora a passar a linha de meta no final da corrida. José, vamos então recordar alguns nomes de destaque aqui. Portanto, temos a Annalisa Cucinota, como dissemos, é a 7ª classificada do ranking mundial. Temos também a norueguesa Anita Yvonne Stenberg, 16ª do ranking. Temos duas irmãs espanholas, Irene Uzabiaga e Anne Uzabiaga, 27ª e 28ª, respectivamente. E são ciclistas que têm estado em ação nos últimos tempos. Digamos que no último mês, estiveram praticamente todas elas no Open da Bélgica, às quais se juntou uma outra ciclista, Anna Solovey, que não tem um ranking muito famoso, mas que também foi 3ª na Bélgica. A norueguesa foi 6ª, Anna Uzabiaga foi 7ª e Irene Uzabiaga, 17ª. Annalisa Cucinota competiu na prova de Scratch em Cali, à margem da Taça do Mundo, isto porque Scratch não pontuou para a Taça do Mundo, mas foi na mesma ocasião, em 31 de Outubro, e foi 4ª classificada, entre algumas das melhores do mundo. Portanto, temos aqui covedoras de grande qualidade que vão certamente dar espetáculo. Nós acabámos de ouvir o sinal de partida, mas elas continuam bastante tranquilas, e talvez agora se dê aqui alguma velocidade? Pode acontecer, pode acontecer que circulem tranquilas durante algum tempo, ou seja, como o que conta é o lugar na última volta, as covedoras, taticamente, podem gerir a corrida como entenderem, ou atacando e tentando fugir ao pelotão, ou impondo um ritmo muito forte no pelotão, ou até simplesmente andando o mais devagar que puderem. Depende das opções táticas de cada uma. Sendo que esta disciplina de Scratch tem a característica de ser a primeira em que Portugal conseguiu alguma medalha. Foi o Rui Oliveira em Júnior, o Campeonato de Europa de Júnior em 2013, e foi aqui neste velódromo, e o Rui Oliveira fez o 2º lugar. E aí, lembrei-me deste exemplo, porque aí foi notório a possibilidade tática também que esta corrida oferece. Nesse caso, como houve mais de 24 inscritos, fez-se um apuramento para se chegar aos finalistas. E Portugal conseguiu apurar dois covedores. Esses dois covedores trabalharam em equipa, trabalharam em conjunto, e o Miguel Amorim foi fundamental, lançando um sprint que permitiu ao Rui Oliveira conquistar a medalha. José, falando aqui um pouco das mulheres nesta disciplina, há uma grande diferença no número de inscritos, neste caso da Scratch feminina, que são 13, mas, por exemplo, em masculinos são 21. Há cada vez mais mulheres a participarem e a inscreverem-se neste tipo de prova e a entrarem neste tipo de resistência, porque isto acaba por ser uma prova de resistência. É uma prova de endurance, sim. O ciclismo continua a ser uma modalidade com uma maioria de praticantes masculinos. No entanto, tem havido um crescimento do número de mulheres. Em Portugal ainda não é ao nível daquilo que a Federação pretende, por isso, em 2016, a Federação até vai lançar um novo programa, que é o programa Geração Feminina, que visa precisamente incentivar o aparecimento de corredoras nas categorias de cadetes de 15 e 16 anos, porque fizemos um estudo e percebemos que, onde havia uma quebra, era na passagem das categorias de escolas que acabavam juvenis para cadetes. Ou seja, no início da competição passava a haver menos raparigas a competir do que havia nas escolas. E a Federação tem noção de que é importante aumentar o número de praticantes femininas. Tem crescido, não é ainda o suficiente para as necessidades. Falando um pouco aqui do Velódromo Nacional de Sangalhos, que foi inaugurado em 2009 e que, na realidade, acabou por lançar o ciclismo de pista em Portugal. Sim, o ciclismo de pista chegou a ter grande tradição em Portugal. No entanto, naquilo que é a era moderna do ciclismo de pista, se assim podemos dizer, só a partir de 2009, com a inauguração deste velódromo, é que começou a desenvolver-se. Mas é uma vertente com uma grande história. Por exemplo, a Federação Portuguesa de Ciclismo comemorou esta semana, no dia 14, o centésimo décimo sexto aniversário, foi fundado em 1899, mas antes da fundação da Federação, em 1899, já havia em Portugal dois velódromos. Havia um no Porto, o velódromo Rainha da Ana Amélia, onde hoje funciona o Museu Soares dos Reis, e havia outro velódromo em Algés, o velódromo Dom Carlos. O velódromo do Porto tinha sido inaugurado em 1894 e o de Algés em 1896. Outra curiosidade, ainda antes da Federação Portuguesa de Ciclismo se fundar, em 1897, já José Bento de Pessoa bater o recorde mundial de 500 metros em pista, em Madrid. Aliás, José Bento de Pessoa que dá o nome hoje ao estádio de futebol da Figueira da Foz, porque ele é figueirense. Ou seja, temos ao longo da história uma grande tradição de pista, mas que sofreu uma quebra. Com a criação do velódromo, deu-se um novo impulso à pista. Criou-se inicialmente uma escola nacional de pista com atletas residentes aqui no Centro de Alto Rendimento que deu aquele impulso necessário para podermos começar a falar de ciclismo de pista em Portugal. Foi daí e da realização aqui neste velódromo de quatro edições do Campeonato Europa de Pista de Júnior e Sub-23 começaram a nascer valores. E hoje já é natural as pessoas virem à pista tanto em competição como também em lazer. Há aqui algumas sessões de pista aberta para lazer. Isso é muito interessante. Portanto, qualquer pessoa pode vir aqui e até divertir-se um pouco a dar aqui umas voltas. Não é exatamente qualquer pessoa, mas qualquer filiado na Federação Portuguesa de Ciclismo pode fazê-lo. Todas as sextas-feiras, no período de outorno e de inverno, ao final da tarde, desde as sete da tarde até às dez da noite, pode vir aqui e pedalar gratuitamente no velódromo. Se tiver uma bicicleta de pista própria, pode usá-la. Se não tiver, a própria Federação tem aqui bicicletas que empresta, com as características das bicicletas de pista de que já falamos, bicicletas sem mudanças, sem travões, bicicletas perfeitamente adaptadas à pista. Qualquer um pode experimentar. Também ao nível da competição, existe a pista aberta todos os sábados de manhã e tem sido aproveitado sobretudo pelas equipas de camadas jovens, o que é interessante para o lançamento de novos cocedores. Este velódromo até permitiu a criação de uma escola nacional de pista? Exatamente. Essa escola foi, no fundo, o embrião daquilo que temos hoje. Os gêmeos, Rui e Ivo Oliveira, nunca fizeram parte da escola enquanto internos, digamos assim, mas fizeram muito trabalho com a escola de pista, com os covedores que estavam na escola de pista. Eles vinham estando fora, competindo em estrada por outras equipas, vivendo em casa dos pais, vinham regularmente à escola de pista evoluir. Foi aí que se descobriu o seu talento, a partir do qual se conquistaram medalhas de pista para Portugal. Vamos olhar um pouco para a prova. Temos aqui o adersal número 72 a liderar o pelotão, pelo menos para já. Ou melhor, temos aqui da Suíça. Ali uma troca de posições constante. portanto... Sim, porque o ritmo não está muito forte, o ritmo está bastante lento, não houve nenhuma séria tentativa de fuga, não houve nada, nenhuma movimentação que possesse realmente à prova as ciclistas. Portanto, é atleta da Suíça, Virgin Poitette, que está, o dorsal número 66, e depois podemos ver o dorsal número 72, Cristina Sayago, espanhola, que também está ali lado a lado. Ainda a criarem uma estratégia. Exatamente, estou convencido que até a final há de haver fugas e há de haver alguém, um atleta ou mais, que tentarão fugir, tentarão ganhar voltas de avanço ao pelotão. Podemos ver então que esta é a 27ª volta de 40. José, olhando para uma perspetiva global sobre o ciclismo de pista em Portugal, esta prova também, a prova que decorre durante todo o fim de semana, não só o que estamos aqui a assistir hoje em direto, mas também todo o fim de semana, entrega o programa Cycling Portugal. Exatamente, o programa Cycling Portugal é uma iniciativa não só de pista, mas também de estrada. Foi assim em 2015, o ano em que foi lançado. E visa o quê? No fundo, visa transformar Portugal num destino para a prática de ciclismo, em competição e em lazer. Aqui na pista, todas as provas internacionais que temos feito têm essa perspetiva de trazer aqui grandes nomes, grandes equipas para competirem nas provas de pista, mas também para estagiarem. Na pista, são clientes habituais, entre aspas, das nossas infraestruturas. As seleções de França, de Holanda e de Espanha fazem aqui muitos estágios e também participam depois nas competições. E estamos a crer que em 2016, com as competições que estão para aqui agendadas, mas também com a aproximação dos Jogos Olímpicos, que outras equipas aproveitarão estas infraestruturas para virem aqui estagiar. agora, o Cycling Portugal na pista não é só para as corredoras e para os corredores estrangeiros. A sua vinda, a sua participação nas provas portuguesas enriquece as mesmas, aumenta o nível competitivo e todos aqueles ciclistas portugueses que participam nas provas elevam o seu nível. Ou seja, tem uma vertente quase de turismo, não é de turismo, mas de dinamização económica, da economia, do desporto, trazendo pessoas a Portugal, geram dormidas, geram receitas, dinamizam a economia local, mas também tem uma parte desportiva muito importante porque aumenta o nível. Além da pista, o Cycling Portugal em 2015 aplicou-se na estrada, sobretudo no Algarve. A volta ao Algarve fez parte do Cycling Portugal e realizaram-se mais três provas pontuáveis para essa competição. Com isso, atraímos a Portugal ciclistas de várias partes do mundo, diferentes continentes, que estagiaram em Portugal alguns durante mais de um mês e também competiram junto com os portugueses. Em 2016, o Cycling Portugal vai estender-se também ao BTT, com provas internacionais do BTT pontuáveis para o apuramento olímpico, mas também ao ciclismo de lazer. Já em fevereiro, no dia 21 de fevereiro, vamos ter o Cycling o Algarve Gran Fondo, que é uma prova de massas aberta a populares, integrada no programa da Volta ao Algarve, que se tenta também que tenha ciclistas amadores vindos de fora. Portanto, estamos a alargar o âmbito do Cycling Portugal ao lazer e ao BTT, que se vão juntar à pista e à estrada, que foram aquelas vertentes em que já funcionou em 2015. José, vimos aqui o dorsal número 66 atleta da Suíça, Vergino Pontete, que acabou por sair da prova. Exatamente, a corredora desistiu. Não percebemos exatamente porquê, mas desistiu, não sabemos se por avaria, mas à partida por qualquer dificuldade física. Tivemos a oportunidade de ir por volta da vigésima quarta, vigésima quinta volta. Elas ganharam o tal sprint, a tal velocidade, e houve ali uma troca constante de posições. O Zabiaga estava a querer destacar, se deu para perceber. Exatamente, houve alguns ataques, mas nenhuma fuga sortiu efeito e, portanto, o pelotão voltou a reunir-se. Está outra vez tudo agrupado. Já passamos mais de metade da prova, das 40 voltas que havia para fazer, faltam 17, ainda não houve um ataque sério que pusesse em causa a hierarquia do pelotão. Portanto, a liderar, temos ali a... Temos uma corredora espanhola e a norueguesa também está a avaliar a adversária. Agora está a atacar a portuguesa Ana Lopes. Exatamente. Mas foi um ataque que não deu resultado, teve resposta do pelotão e a ciclista portuguesa voltou ao ritmo moderado. Temos outra portuguesa em pista que é a Ana Zenha. Das 13 ciclistas que alinharam à partida apenas duas portuguesas, o que também mostra o nível internacional da competição. Agora, a maioria delas passou para o topo da pista. Exatamente. É um género de estratégia também, é isso? É, no fundo, a corrida está um bocado parada e quem lançar um ataque provavelmente irá lançá-lo de cima para baixo ganhando o embalo da pista de descida para depois juntar a corda e andar ali. Estamos a todo momento à espera que aconteça um ataque que possa dar alguma emoção antes do sprint final, aí teremos emoção pela certa. Mas seria interessante tem-me lá também um pouquinho antes. Neste momento a maior responsabilidade para tentar mexer com a corrida eu estou a crer que será da seleção italiana que tem duas corredoras e também da equipa espanhola das irmãs o Zabiaga espanhola ou vasca neste caso uma equipa vasca o SEI de qualquer uma das duas formações tanto as italianas como as vascas poderiam tentar lançar uma das duas corredoras em pista obrigando as adversárias à perseguição. Não estão a fazê-lo até o momento estão a jogar mais na defensiva. Vemos então aqui o dorsal número 59 Ana Lopes portuguesa que está neste momento a liderar o pelotão mas coladíssima temos o dorsal 62 da Noruega Anita Stenberg Exatamente que é a ciclista muito cotada e que aqui temos 16ª do ranking mundial e portanto à partida entre ela e a italiana Ana Liza Cucinota temos as favoritas na fase final no sprint final As condições aqui no Velódromo Nacional são de facto únicas e acabam por permitir que Portugal continue na rota dos grandes corredores e das principais seleções nacionais Exatamente as seleções gostam muito gostam da pista gostam das condições que aqui temos gostam também da Academia Nacional de Ciclismo que é uma infraestrutura paralela que temos aqui de alojamento dos corredores que vêm cá a competir gostam das condições do centro de alto rendimento aqui do Velódromo onde também podem ficar instalados e trata-se de uma pista que já deu mostras de ser rápida em 2013 foi aqui batido um recorde do mundo de 500 metros o que para uma pista tão recente é sinónimo de que é muito rápida porque normalmente as pistas ao longo dos anos vão se tornando mais rápidas Há pouco o José estávamos a dizer que são muitas as equipas que até vêm aqui para aqui fazer estágio Exatamente a seleção francesa de velocidade já esteve aqui no verão passado agora regressou para esta competição e veio antes para estagiar a seleção da Holanda tem constantemente ciclistas aqui em estágio em Anadia vem uma vez uns outras vezes outros mas tem quase sempre alguém aqui em estágio permanente funciona quase como centro dos estágios deles Espanha aposta muito nos estágios da equipa da seleção de paraciclismo ou seja de corredores deficientes de pista e é uma constante termos cá esses atletas a estagiarem Vamos agora a olhar um pouco para a prova outra vez das 40 voltas parece que faltam então 9 faltam 9 exatamente estamos a entrar na reta final já não falta tudo e continuamos a ver ali a portuguesa a liderar o pelotão Exatamente que destas rovedoras não serão das mais rápidas portanto se chegar tudo assim num sprint final à partida não conseguirá discutir as primeiras posições mas por enquanto consegue manter-se ali na frente Agora houve uma tentativa de ataque a ciclista que atacou a dorsal número 74 tentou penso que será o dorsal número 72 a Cristina Sayago a espanhola tentou atacar pediu colaboração não teve e a fuga morreu digamos assim e temos e temos a espanhola agora completamente com larga vantagem uma das irmãs o Zabiaga conseguiu distanciar-se a 6 voltas do final se não houver perseguição mas parece que há se não houvesse perseguição poderia ter vantagem mas mesmo que haja perseguição tem a sua irmã no pelotão que vai aproveitar certamente os esforços as adversárias para alcançarem a irmã e para depois tentar sprintar mais rápido do que elas a fuga está anulada é a portuguesa Ana Azanha que vem na frente do pelotão e que faz anular esta fuga e aquilo dizíamos há pouco que a responsabilidade de mexer com a corrida que era da equipa do País Vasco e da Itália está-se a verificar são as duas seleções que estão mais a mexer nesta altura mas guardaram para muito tarde essas movimentações guardaram já para a fase final já estão a cerca de 16 minutos em prova faltam apenas 3 voltas para terminar e penso que agora nesta parte final vamos assistir ao verdadeiro desafio que tanto esperávamos exatamente temos as irmãs Zabiaga muito ativas nesta fase final a corredora ucraniana Solovei também está está a corredora norueguesa e as duas italianas todas na discussão da corrida e Ana Azanha também segue no grupo principal nesta altura e poderá estar na discussão dos primeiros lugares Ana Lopes entretanto que liderou o pelotão muito tempo já se atrasou já está para trás exatamente muito afastada inclusive faltam duas voltas para o final vemos agora ali uma ucraniana mais uma vez uma irmã Zabiaga toma a dianteira e estica o pelotão na entrada para a última volta 5 corredoras mais adiantadas e volta a haver uma troca de posições é o número 63 Annalisa Cuccinota da Itália exatamente é a ciclista com o melhor ranking Annalisa Cuccinota ganha a segunda classificada é a corredora norueguesa Anitta Yvonne Stenberg e a terceira é a ucraniana Gana Solovey foi uma corrida sem grandes surpresas ou seja as ciclistas que eram à partida tidas com principais candidatas confirmaram o favoritismo mas não foi uma prova muito espetacular foi disputada num ritmo moderado digamos assim sim digamos que a emoção foi gerida apenas no final foi guardada para o final houve de facto uma constante troca de posições em que as irmãs os abiagas espanholas tentaram sempre passar as adversárias mas de facto acabaram por ficar para trás e Annalisa Cuccinota italiana acabou por ser vencedora Anitta Yvonne Stenberg foi a segunda classificada e Gana Golovey ficou em terceiro foi uma corrida muito tática em que nenhuma corredora quis arriscar aquelas que tinham obrigação de o fazer fizeram mas foram pouco convictas já na fase final as duas últimas dez voltas foram as italianas e as bascas e a sorte sorriu à Itália com Annalisa Cucinova a vencer E agora é a altura de olharmos para a categoria de scratch final feminina de masculinos Exatamente vamos ter 21 ciclistas em pista são praticamente os mesmos que vimos há pouco na prova de eliminação integrada no Omnium mas há aqui corredores que são grandes especialistas nesta prova de scratch temos o Polaco Adriano Teklinski foi terceiro classificado no último campeonato do mundo e o português Ivo Oliveira que apesar da sua juventude conseguiu no campeonato do mundo o 12º lugar O facto de terem corrido há pouco em Omnium e também foi uma prova que esta será mais longa comparada com a de eliminação não estarão eles desgastados tiveram tempo para o descanso devido como é que eles gerem este estão certamente desgastados mas os causadores que vão agora entrar em pista todos eles correram a prova de Omnium portanto apesar de estarem desgastados estão todos ao mesmo nível exatamente há uma certa igualdade de circunstâncias portanto são 7 nacionalidades aqui espanholas temos a norueguesa um italiano ucraniano temos um atleta da Suíça França e Portugal e Estados Unidos também também temos Estados Unidos de Portugal temos temos três corredores da equipa Liberty Seguros Carglass que podem aproveitar essa vantagem tática sobre os adversários são mais ciclistas mas também temos dois da EFAPEL por exemplo dois do Moreira congelados a Polónia também está com dois corredores o mesmo acontecendo com a Suíça portanto podemos assistir a uma corrida bastante mais mais mexida muito interessante porque há seleções e há equipas neste caso que poderão mexer com a prova fazer ataques de longe tentar acelerar a corrida e deixar os adversários para trás ganhar voltas de avanço veremos como decorre aqui o número de voltas difere um pouco da scratch feminina que eram 40 aqui passam a ser 60 voltas à pista exatamente os homens fazem 15 km fazem mais 5 km do que as mulheres o que também dará mais margem para ataques mas também para recuperação se for caso disso aqui alguns outros nomes sonantes como um placo Adrian Teklinski que foi o terceiro classificado na corrida de scratch do campeonato Europa este ano em 2015 exatamente foi o terceiro classificado no campeonato Europa e já no ano passado esteve aqui neste mesmo troféu e foi o vencedor desta prova de scratch cotou-se como um grande corredor está aqui neste momento a discutir os primeiros lugares e a geral do Omniu e temos expectativa para ver o que poderá fazer no scratch que é a sua grande especialidade mas também temos os dois suíços Claudio Imoff e Luac Perizolo que são muito bons e Voliveira um ciclista em evolução e João Matias é um corredor que sem grande escola de pista digamos assim se tem afirmado um ciclista sobretudo de estrada mas gosta de pista participa em todas as provas de pista que aqui se fazem e tem dado muito boa conta do recado já cá esteve nos campeonatos da Europa a representar a seleção nacional sobre 23 agora é profissional na equipa W52 quinta da lixa continua a vir aqui competir e tem estado nos primeiros lugares e pensamos que poderá fazer uma boa competição e de recordar então que temos o português Ivo Oliveira que em 2014 ainda como júnior foi o campeão europeu e mundial da perseguição individual e em Madison foi terceiro exatamente em Madison em parceria com o irmão o Oliveira porque é uma prova de duplas o irmão que foi o primeiro ciclista português a conseguir uma medalha na pista e conseguiu aqui em scratch em juniors quando foi vice-campeão europeu em 2013 estamos então agora a assistir aos atletas já em pista exato o portão segue alongado a prova a prova ainda não começou portanto estamos ainda numa prova de de género de treino até o pelotão estar completamente unido portanto são 60 voltas que começam exatamente agora agora sim foi dado o tiro de partida vamos ver quem se irá destacar e ganhar um ritmo demolidor eu penso que esta vai ser um pouco mais animada do que a scratch feminina sim habitualmente a prova masculina de scratch é muito animada há ataques constantes e muito dificilmente chega ao final sem um ciclista ganhar uma volta de avanço o que temos visto aqui por norma há corredores que o conseguem sobretudo quando há ciclistas de alto nível como aqueles que aqui temos e estamos a ver ataques muito fortes desde o início vemos aqui um corredor demolidor é o campeão nacional desta especialidade é Luís Gomes da Liberty Seguros Carglass que leva na roda um ciclista suíço um dos dois suíços vai tentar acompanhar vão os dois tentar antecipar-se ao pelotão sim e já estão muito afastados portanto já dilataram a vantagem este tipo de ataques este tipo de corrida mais rápida faz com que o Secretos seja uma prova muito dura mas será certamente bastante mais dura e bastante mais emocionante do que aquela que vimos há pouco portanto ainda em destaque a 56ª volta Cláudio Imoff da Suíça e Luís Gomes o português mas logo atrás já está aqui outro corredor o número 24 a tentar aproximar-se António Barbi também português exatamente António Barbi Barbi José vamos falar um pouco aqui deste nome do troféu Litério Marques mas porquê Litério Marques? Litério Marques é o antigo presidente da Câmara Municipal de Anadia e que foi um dos obreiros a construção deste velódromo que é também um centro de alto rendimento portanto digamos que houve três grandes impulsionadores a construção desta infraestrutura foi o professor Litério Marques que era o presidente da Câmara de Anadia foi o doutor Artur Lopes que era então presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e foi o secretário de Estado do Desporto e do Juventude na altura Laurentino Dias que também acreditou neste projeto e não só fez o velódromo como instalou aqui um centro de alto rendimento onde também funcionam outras modalidades tem apoio a outras modalidades designadamente a ginástica o judo e a esgrima e no fundo batizar-se esta competição com o nome de Litério Marques é uma homenagem da Federação Portuguesa de Ciclismo alguém que foi fundamental para a construção do velódromo e vemos agora aqui algumas trocas de posições então número 13 Cláudio Imoff continua a tentar destacar-se mas agora vemos a liderar o pelotão o número 27 que é o Ivo Oliveira Ivo Oliveira está também a tentar endurecer a corrida Ivo Oliveira que está ali lado a lado com eu estou a tentar perceber o colega de equipa é o César Martins Gil o número 20 exatamente não peço desculpa foi um erro visual é o Fábio do Rego que é o apesar de ter descendência em português ele aqui está a correr pela França exatamente é um uso descendente vamos agora na 47ª volta de 60 e nota-se que já está bastante competitiva portanto pelo menos na linha da frente vemos ali 6 corredores exatamente temos o Luís Gomes e o Ivo Oliveira temos o Cláudio Imoff temos o Fábio do Rego o João Silva já vamos a mais de 4 minutos de prova portanto é de destacar que isto é de facto um espetáculo de alto nível exatamente porque temos corredores medalhados em campeonatos do mundo da Europa não é e para não falar que estão inscritos corredores penso que de 10 nacionalidades exatamente é uma prova espetacular com muito bom nível com muito bons atletas muito bons praticantes e o que se está a ver é que os ciclistas menos bem preparados ou mais jovens como é o caso do Francisco Campos da Silva Vinhadra porque neste ano era júnior ganhou a última etapa da volta a Portugal de júnior aliás este ano que já está a perder o contacto mas não é o único há corredores já de elite com mais experiência que também está a quem está a acontecer o mesmo porque a velocidade é muita isto é uma prova que por norma no final termina com uma média superior a 50 km hora são 15 km feitos sempre com grande intensidade José não sei se esta pergunta será um pouco indiscreta mas os custos de uma bicicleta destas serão elevadas sim são muito elevados alguns milhares de euros e depois depende também também vemos algumas situações vemos aqui corredores por exemplo se olharmos para as bicicletas dos corredores da seleção suíça que estão bastante mais bem equipados com melhores rodas com melhores quadros também e vemos corredores portugueses que estão com bicicletas de empréstimo da federação não têm bicicleta de pista e são bicicletas sem roda lenticular por exemplo temos alguns corredores suíços sem roda lenticular atrás e roda de 5 raios à frente e vemos corredores portugueses com rodas normais e tudo isso também faz a diferença e tudo isso também acaba por ser por ter impacto no rendimento esportivo de recordar que esta prova é limitada há 24 inscritos mas estavam 21 exatamente foi quase o limite máximo é uma boa participação uma boa participação em número mas também em qualidade como temos visto falando em participação o número de participantes em Portugal falando mesmo de portugueses está a crescer? está a crescer a Federação também tem tem uma série de competições aquilo que já falamos há pouco a pista aberta para equipas de competição de camadas jovens traz mais jovens à pista e quem gosta de bicicleta quem gosta de ciclismo quem gosta de fazer ciclismo tendo a oportunidade de pedalar na pista sente a emoção e a velocidade de aqui pedalar e quer voltar depois em competição e isso acontece e portanto essa pista aberta é importante para trazer mais jovens à pista e depois há provas nacionais critérios nacionais de pista campeonatos nacionais e nessas corridas só com corredores portugueses participam cada vez mais sendo certo que o tipo normal de corredor português de pista é um ciclista que acumula a pista com a estrada vamos olhar agora para a prova ou já assistimos aqui a algumas desistências? exatamente foram os ciclistas mais jovens Marcelo Vieira e Francisco Campos e também Rafael Silva que é a primeira vez que participa numa corrida de pista e portanto abandonou e a liderar este pelotão temos o penso que é um polaco Daniel Stanisveski se não estou em erro sim, sim, sim em segundo segue o dorsal número 31 que será Rafael Silva exatamente é engraçado que em provas deste género nunca é certo quem vai a liderar no início poderá ser completamente diferente de quem lidera no fim ou no meio exatamente até porque é uma prova de grande desgaste é necessário também saber controlar o esforço é necessário saber medir o esforço e isso não é fácil não é fácil com as pulsações muito elevadas pelo esforço ter o discernimento de conseguir taticamente gerir a corrida gerir as suas capacidades também ler o que são capazes de fazer os adversários é muito difícil e é uma modalidade muito completa é também por isso que a pista a vertente de pista é considerada uma escola do ciclismo alguns dos ciclistas que são daqueles mais famosos do mundo que inclusive já ganharam a volta à França como o Bradley Wiggins são na origem corredores de pista que depois passam para a estrada portanto isto acaba por ser um treino antes de ir para a estrada a maioria dos atletas é isso é um treino e é uma escola é uma escola porque dota aos cruzedores de uma técnica muito grande que é fundamental depois em qualquer outra vertente do ciclismo entretanto destacaram-se mais dois cruzedores César Martins Gil e um ciclista espanhol e vemos aqui um isolado que será a frente de corrida são estes dois corredores estão agora a passar junto à meta exatamente o isolado será o último portanto era Brandstein dos Estados Unidos e nesta prova de secretos os corredores que são dobrados digamos assim pelo pelotão vai acontecer agora uma dobragem vai mas não é pelo pelotão tem de ser dobrados pelo pelotão quando são dobrados pelo pelotão são automaticamente eliminados a prova neste caso não é eliminado ainda não só quando for pelo pelotão portanto se todos passarem ele acaba por ser eliminado mas o provedor aparentemente já desistiu da prova já vai muito mais tranquilo já está naquela faixa azul onde se pedala quando se começa a descomprimir para encostar exato portanto temos agora aqui mais uma desistência de Brandstein o dorsal número 3 dos Estados Unidos continua uma frente de corrida a dois número 11 que é o espanhol Ilharte Zoazubiscar e o número 29 César Martins Gil e já agora vamos falar do terceiro que também é importante aqui para para o pódio para subir ao pódio o número 18 Marcelo Vieira aquele corredor não é o terceiro não é o terceiro portanto está a acabar de ser dobrado pelo pelotão exatamente não pelo pelotão completo mas por uma parte o pelotão que vem em perseguição dos dois fugitivos portanto vamos então tentar recordar quem é o terceiro neste caso neste caso há um grupo de três corredores em perseguição dos dois da frente exatamente é um grupo formado pelo Ivo Oliveira por um corredor da seleção da Suíça e por outro polaco que nos falta identificar o Ivo é quem segue ou seguia neste trio na frente do trio mas acabou por ficar para trás exatamente até porque o Ivo não tem grande interesse em perseguir uma vez tem um colega de equipa na frente o Ivo estará um pouco na expectativa de apanhar a boleia dos dois corredores tem a obrigação de perseguir agora já se fez a junção em frente de corrida temos ali mais uma desistência o corredor da equipa de São João de Verde penso que será o Marcel Vieira José eu agora estou um pouco perdida vejo aqui duas linhas e não consigo perceber quem é que segue temos uma frente de corrida com sete corredores neste momento estão os dois polacos estão dois homens da Liberty Segura estão o Suíço está um homem da EFAPEL e está o corredor basco Zoazo Biscar a tal constante troque de posições exatamente é uma prova muito intensa em que nenhum ataque foi suficiente para conquistar uma volta e neste momento já só faltam 20 para terminar e com esta corrida estamos a ver que há diferentes maneiras de abordar uma prova de scratch há pouco na prova feminina vimos uma corrida bastante mais lenta bastante mais parada mais tática aqui entre os homens temos estado a observar uma prova em que praticamente não há momentos de descanso portanto está sempre esticado há ataques há uma corrida absolutamente emocionante penso que isso caracteriza um pouco há uma diferença de facto entre as mulheres e os homens as mulheres são bem mais práticas e acabam por se olhar de outra forma aqui são mais competitivos talvez de facto as mulheres perceberam que a regra desta corrida ditava que contava era a passagem na meta e guardaram para os últimos metros a maior velocidade sendo que aqui parece que é constante há de vez em quando alguma calma mas mas é muito rara agora é um ataque muito forte no corredor da Suíça portanto quem segue na frente será o número 17 e seguido de 27 é isso? não é outro é o número o 17 e o 27 estão em perseguição de um corredor suíço que segue na dianteira ok então o primeiro lugar será o número 13 exatamente que é Cláudio Imov exatamente que é perseguido pelo Ivo Oliveira e pelo Adriano Teklinski entretanto Luís Gomes também já se juntou e estão os 4 na frente Ivo Oliveira acabou de passar exatamente temos uma frente de corrida com Ivo Oliveira Adriano Teklinski e Cláudio Imov e Luís Gomes mas o pelotão está muito perto portanto apesar de de Ivo seguir a frente neste momento a qualquer momento e como podemos agora assistir o Suíço acabou de passar e a qualquer momento altera-se portanto nada é uma prova que não é em nada previsível exatamente qualquer momento pode alterar o simples facto do corredor que vai render atrás na perseguição não estar interessado nem em perseguir pode ser determinante para os dois homens da frente ganharem espaço por exemplo agora temos um corredor polaco na roda dele vai o César Martins Gil da Liberti César Martins Gil não tem interesse em perseguir tem um colega à frente entretanto o corredor polaco teve força suficiente para anular a fuga mas se não tivesse e se tivesse passado a vez ao corredor da Liberti ele provavelmente não iria esforçar se os homens que iam à frente ganhariam o terreno e estamos a falar numa pista de 250 metros por isso com muita facilidade digamos assim entre aspas não é? porque é preciso esforço consegue-se ganhar uma volta de avanço é preciso um trabalho apurado também de quem persegue temos agora aqui um a ficar para trás também outro corredor que é o dorsal número 24 António é exatamente António Barbio que desiste que acabou por desistir também penso que neste momento em pista estão apenas 11 exatamente já quase metade dos competidores acabaram eliminados pela velocidade desta prova mais uma vez outro corredor a liderar é o número 20 Fábio Rego exatamente Fábio do Rego é o nosso luso-descendente que vai com a partilhar esforços com o corredor baixo colharte zoa azul iscar e Oliveira volta a estar na perseguição está outra vez na tentativa de chegar à frente corrida e neste momento não sendo previsível que consigam ganhar uma volta de avanço entrar nas voltas finais com alguns metros de vantagem pode ser determinante em termos de sprint final e de recordar que faltam apenas 7 voltas para terminar este scratch masculino exatamente estão 5 homens em cabeça de corrida João Matias Ivo Oliveira Fábio do Rego Ilharte Zoazio Biscar e um corredor da seleção suíça que penso ser o Black Perisolo no entanto o pelotão conseguiu anular a iniciativa praticamente todos os corredores foram alcançados aqui está Ivo Oliveira outra vez não é Ivo Oliveira Fábio do Rego João Matias e Zoazio Biscar apenas 4 voltas para terminar e a prova está de facto muito emocionante José falta aqui algum em Portugal apesar de até vermos aqui o número jeitoso de pessoas a ver esta prova o que é que falta para atrair as pessoas falta um pouco mais de cultura de pista porque este facto da pista ter estado adormecida em Portugal durante muitos anos contribuiu para que não houvesse um público de pista está-se a começar a criar desde as primeiras provas que se fizeram aqui até agora nota-se um crescimento de público o último campeonato de Europa que fizemos em 2014 já teve muita gente e estou convencido que teremos mais portanto há uma certa esperança que as coisas mudem de figura vamos agora então para a última volta vamos entrar na última volta sim com um pelotão relativamente compacto apesar de estirado mas vamos ver um corredor polaco e um suíço vitória para o polaco e a suíça ocupa os dois lugares do pódio João Matias é o melhor português na quarta posição Adriano Teklinski o número 17 é então o vencedor Adriano Teklinski ciclista que já há um ano tinha vencido aqui a prova de scratch do troféu Letério Marques que foi este ano terceiro classificado no campeonato de Europa em scratch e aqui impôs a sua qualidade Cláudio Imof da Suíça foi o segundo classificado e Luak Perizolo também da Suíça foi o terceiro portanto temos aqui então o vencedor em primeiro lugar o polaco Adriano Teklinski em segundo Cláudio Imof em terceiro Luak Perizolo e o melhor português foi João Matias apesar dos esforços de Ivo Oliveira que não conseguiu exatamente a questão passa também um bocadinho por aí Ivo Oliveira esteve muito ativo ao longo de toda a prova e depois na fase final já não conseguiu responder aos últimos ataques é a questão da gestão que é preciso fazer da corrida e também de outras questões que nós não estamos neste momento não temos os dados não é? Ivo Oliveira está certamente a apontar para ter um pico de forma no próximo campeonato do mundo que é no início de março e não está no seu máximo e portanto estará numa fase gradual de crescimento de forma sendo que Portugal neste momento aponta para o campeonato do mundo é o grande objetivo da seleção portuguesa para os próximos meses no ano passado Portugal estreou-se na categoria de elite do campeonato do mundo apenas na prova de scratch neste momento se o ranking de apuramento fechasse tal como está conseguiríamos o apuramento para três disciplinas scratch corrida por pontos e perseguição isto também é demonstrativo da evolução que a pista está a ter no nosso país José vamos então só recordar também quem foram as vencedoras no scratch de elite feminina que foi em primeiro lugar Annalisa Cuccinota exatamente italiana em segundo Anitta Steinberg da Noruega e em terceiro Gana Solovey da Ucrânia e depois penso que poderíamos ir até às velocidades e também lembrar quem então ganharam as primeiras mangas primeira e segunda manga de velocidade elite masculina e elite feminina exatamente a prova feminina foi ganha pela francês Virginie Cuef a segunda classificada foi a espanhola Helena Casas e a terceira alcaniana Lyubov Bozova a corrida masculina de velocidade foi ganha por François Pervy o segundo foi Quentin Lafargue os dois são franceses o terceiro foi o espanhol Sérgio Aliaga e portanto agora então na questão de Omni eliminação da elite masculina que foi Benjamin Thomas exatamente foi o corredor que ganhou aqui esta prova a terceira prova pontuável para o concurso de Omni mas esse corredor já tinha ganho as duas anteriores ou seja reforçou no Omni com a prova de eliminação reforçou o domínio que vinha conquistando nesta disciplina neste momento já terminaram as competições por hoje porque as provas de velocidade não precisaram de uma terceira manga serão agora consagrados os vencedores teremos as cerimónias do pódio nós vamos agora também assistir ao pódio em que a primeira prova da primeira cerimónia do pódio prevista at scratch da elite feminina e como falávamos um pouco no início da transmissão sendo a velocidade a disciplina rainha da pista porque é de facto nativa da pista e um corredor de velocidade por norma não transita para outras vertentes do ciclismo as últimas cerimónias do pódio são de velocidade são as rainhas da pista e têm honras de encerramento do programa portanto começa agora por nesse sentido então é scratch elite feminina exatamente em que vamos então ver que no caso de feminino foi a Annalisa Cucinota que ficou em primeiro não tarda ela irá ser chamada para subir então ao pódio assim como a Anitta Ivan Stenberg e Gana Solovey exatamente a ucraniana foi um dia emocionante aqui entre os atletas provas exigentes de endurance verdadeira resistência e que eles têm que estar muito bem treinados já falámos aqui mas convém referir que são muitas horas a pedalar e sendo que esta pista é um pouco com características especiais digamos assim tem uma característica especial e que foi fundamental para o ciclismo de pista se desenvolver em Portugal é o facto de ser coberta e de ter toda esta qualidade de construção de pista as madeiras são de qualidade a pista é muito rápida e o facto de termos esta infraestrutura aqui coberta permitiu o desenvolvimento da modalidade até aqui não era possível temos algumas outras pistas a céu aberto em Portugal mas que não permitiam ou dificultavam muito a prática de ciclismo de pista quando o tempo era mau quando chovia onde estava muito frio aqui temos condições que podem ser controladas durante todo o ano não chove a temperatura está na temperatura ideal e pode desenvolver um trabalho com muito mais qualidade digamos que a temperatura também é importante para a resistência dos atletas é verdade convém que a pista esteja climatizada mais ou menos para os 20 graus em qualquer altura do ano agora vamos assistir então à entrega dos prémios portanto do primeiro segundo terceiro classificados tanto de scratch feminino como scratch masculino velocidade de elite feminina e também masculina e para nós vocês podem manter-se desse lado eu vou-me despedir e despeço-me também de José Gomes do assessor de imprensa da federação de ciclismo José muito obrigada pela sua presença muito obrigado também para esta transmissão e devemos nos encontrar mais vezes para dar mais ciclismo de pista com certeza obrigada então boa tarde mantenham-se desse lado para assistir então aos pódios em segundo lugar a terceiro o o o o o Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.